Olá, meus amores! Bem-vindos em 2015! E a gente começa com um vídeo, tá? Uma tag. Pois é, minhas. Me mandaram essa tag. Eu não tinha ainda lido ela, mas eu anotei, tá? E eu vi semana, olhando alguns canais das minhas amigas, lindas, que eu adoro ficar lendo os canais dela, tá? Eu vi a tag, tá? Que foi a Adriana, a Drica, um beijo, a Adriana Miranda, que respondeu essa tag, tá? Então, ela não taguiou ninguém, mas eu me senti taguiada e vim responder pra vocês, tá bom, minhas? Então, a tag se chama Polêmica no YouTube. Né? Ela contém dez perguntinhas e eu vou começar com a primeira pergunta pra vocês. É o visual de ano novo, tá, gente? Eu resolvi gravar pra vocês. Né? Pra vocês, tá? Aproveitar a maquiagem, aproveitar tudo e nem gravar, aproveitar a iluminação, nem gravar... É... O que mais te irrita... Primeira pergunta. O que mais te irrita nas youtubers? Hum... O que mais me irrita nas youtubers? Eu acho que o ato de grandeza, é... Por forma de você querer mostrar o que você não é, isso é que me irrita. Tem youtubers que se mascaram tanto que você acaba descobrindo que ela não é aquela pessoa realmente que ela passa nos vídeos. E isso me irrita muito. Duas... O que você acha das youtubers, blogueiras, que não cumprem, que falam sorteio, divulgação e etc? Bom, eu acho isso uma falta de respeito com os seus leitores, com as pessoas que te seguem, tá? É... Eu participei de um sorteio, eu ganhei o sorteio, certo? Mas... Ela disse que não, que estava errado, que eu tinha colocado tudo errado. E quando eu fui conferir, estava tudo certinho, tá? Só que aí ela mudou de ideia na hora e sorteou outra pessoa. Então eu acho isso uma falta de respeito. Várias amigas minhas também se queixaram que algumas divulgueiras fizeram o sorteio, divulgaram a ganhadora e depois mudaram de ideia e fizeram o sorteio. Então eu acho que você não cumprir um sorteio, é... Fica chato, é uma falta de desrespeito sobre isso. E divulgação, gente? Tem certas divulgações que eu não acho legal, não acho bom. E eu acho que você não cumprir o que você promete, o que você divulga, é totalmente um desrespeito a quem te segue. Eu vou abrir um entre aspas nessa pergunta do sorteio, porque rolou um sorteio no meu canal da Casa do Enê. Eu não sei o que foi que houve, a pessoa ainda não recebeu esse presente do sorteio. Não foi eu que sorteei, foi a Casa do Enê, eu só fui a divulgadora do sorteio, tá? Mas eu fiquei de mandar e tá difícil achar o kit que foi sorteado, mas vai sair, tá? Eu não tô enganando ninguém, não tô enganando você, Rose, vai sair esse sorteio, tá bom? Beijo. Terceira pergunta. Você acredita que o crescimento vem do esforço? Com certeza. Então, acho que se você não se esforçar em tudo aquilo que você deseja fazer, você não tem um crescimento legal. Eu falo isso por experiência própria. E quando eu passei dois anos me esforçando no blog, no canal, eu tive um crescimento legal, tá? Eu cresci bastante, muitas pessoas compram me seguir. E quando eu fiquei esse tempo todo sem me esforçar, sem me dedicar, meu crescimento caiu. Então, acho que se você for uma pessoa bem esforçada mesmo naquilo que você faz, naquilo que você almeja, naquilo que você gosta, você tem um crescimento legal na sua vida. Quarta pergunta. Você considera seus vídeos bons? Eu considero meus vídeos bons e ruins, tá? Eu não vou chegar aqui e dizer, ah, não, meus vídeos são maravilhosos. Não. Meus vídeos são ruins e são bons, tá? Eu tenho que mudar muito, muito mesmo, melhorar bastante a qualidade de vídeo, a qualidade do som, a qualidade de edição, a qualidade de iluminação. Então, isso a gente começa a fazer aos poucos. Isso se constrói aos poucos, de uma noite para o dia. Eu tenho que melhorar também algumas coisas que eu falo, alguns tiques que eu tenho. Ficar pegando no cabelo, um tal de um né, 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 que já reclamaram por causa desse meu né. Eu continuo dizendo né, né. Então, algumas coisas eu sei que eu tenho que melhorar, tá? E eu tô tentando e vamos pra frente que a série, gente, algum dia esse canal fica melhor do mundo, né? Olha, o melhor do mundo já pensou? Deixa quieto, mas o melhor da Bahia já tá bom, já. E a quinta pergunta, você acha que o conteúdo dos seus vídeos ajudam alguém de alguma forma? Olha, eu acho que o meu conteúdo ajuda sim, com certeza, várias meninas, várias pessoas, vários meninos que me seguem. Eu já vi pessoas chegando até mim, dizendo, Paul Lili, eu tava assim, assim, assim e tal, determinado vídeo me ajudou. Eu já vi colegas minhas dizerem que tava na depressão e depois que eu postei um vídeo, ajudou bastante a ela. O sol começou a bater bem na janela. Então, eu vou ficar assim pra vocês, que é por causa do sol, calma. Eu tô viada pra janela. E ajudo sim, eu ajudo bastante pessoas, sim. E eu acho isso, eu fico agradecida quando alguém chega pra mim. Paul Lili, o seu vídeo me ajudou em tal forma. Paul Lili, o vídeo meu de emagrecimento e o vídeo que eu contei é a minha depressão e por que eu comecei a gravar vídeo. Isso ajudou bastante muitas meninas, chegaram até mim, disseram que foi uma ajuda, foi um incentivo. E isso eu fico super feliz por causa disso. Seja a pergunta. Quais as características que um YouTube deve ter? Eu acho que cada um deve ter a sua essência, a sua característica. Não ser uma pessoa mascarada, tá? Ser sempre uma pessoa verdadeira com os seus leitores, com as suas seguidoras. Eu acho que é a maior característica que uma YouTuber deve ter, é ser sempre sincera. Mesmo que lhe joguem pedras, seja sempre sincera. Sétima. O que você acha sobre arrogância? É defeito do mundo todo, é defeito de todos. Mas tem certos YouTubers que são arrogantes a pouco, né? Vamos dizer assim, a arrogância às vezes afasta a pessoa de um canal, a pessoa de um blog, pela sua arrogância, tá? Mas acho que a arrogância existe dentro de cada um de nós. Só que temos que saber controlá-la. Oitava. Se você tiver... Se você tivesse uma empresa conceituada, que blogueira iniciante você faria parceria? Se eu tivesse uma empresa conceituada, que blogueira iniciante eu faria parceria? É... A Cristina, que tá começando agora. A Camila, né? A... As gurias se maqueiam. Meninas que eu vejo que realmente tem potencial pra isso. E tá começando, é... Conseguindo ter o espaço. Então, essas são as meninas que eu ajudaria, tá? É... Eu não tenho parceria. Eu tinha parceria com duas lojas. Mas fecharam, então eu tô sem parceria. E eu queria muito que alguém me patrocinasse, né? Uma empresa ou uma blogueira famosa aí, quem sabe? Chega. Eu acho que por enquanto é eu mesmo que eu fiquei patrocinando. Nove. É... Já viu alguma blogueira passar informação mentirosa? Já! Já vi muitas blogueiras passarem informação mentirosa. E... Isso fica chato porque isso aconteceu comigo. Eu... Assisti um... Certo vídeo, certa menina. Que eu procurei informação sobre o produto com ela. E ela me passou a informação totalmente mentirosa, errada, não, não. E quando eu fui ver, não era nada daquilo que ela tava falando. Então, deixa de quieto. Ah! Falando nisso. É... Nesse vídeo, algumas pessoas vão comentar que... Ela tá falando que ela também mentiu sobre o salão. Tá? Então, eu fico até de vocês acreditarem em mim ou ninguém comentar. Então, pronto. Décimo. Indique cinco youtubers, blogueiros, para responder essa pergunta. Eu vou indicar as mesmas queridinhas de sempre. Que é... Ana Carolina Carol, a linda de bonita, minha amiguinha. A Nayara Silva, que já é a segunda vez que eu falo, indico ela e ela não faz, tá? A Virginia Santana, minha flor. Ah, deixa eu ver... A Cristiane, que tá também começando agora. E a Camila Ferreira. Então, essas são as minhas indicadas para fazer essa tag polêmica no YouTube. Então, isso aí foi o vídeo da gente, certo? E até o próximo vídeo. Fique com Deus e continue aqui no canal, tá? Olhando as maluquices da Lili, porque eu tenho muita novidade para vocês. Então, beijinho, beijinho. Vai, vai.